Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso de relacionamentos de tabelas utilizando o Larvel 8. Só para contextualizar sobre a versão do Larvel, já está para lançar a versão 9, então esse curso aqui, ele é um conceito. Então, como ele é um curso conceito, essas questões de relacionamentos, então você pode aplicar em qualquer versão do Larvel, independente se é 8, independente se é 9, independente se é 7, enfim, são conceitos que você pode e deve utilizar, que é justamente isso que a gente vai fazer nesse curso aqui, a gente vai explorar ao máximo as questões de relacionamentos de tabelas no Larvel e especialmente saber explorar da melhor forma possível, ou seja, tendo o melhor desempenho possível de um banco de dados em questões relacionais. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar aqui, só para contextualizar quais ferramentas a gente vai precisar para o nosso curso, é justamente um setup para trabalhar com o Larvel. Eu vou utilizar esse setup aqui, obviamente você pode utilizar qualquer setup, ou seja, fique à vontade para utilizar aquilo que você quiser, seja, por exemplo, não quero trabalhar com Docker, eu vou trabalhar com Docker, eu não quero trabalhar com Docker, não trabalha com Docker. A vantagem de você trabalhar com Docker nesse setup que eu vou mostrar aqui na próxima aula com mais detalhes, é que você vai ter o mesmo ambiente que eu, a mesma versão que eu, então a chance de ter erros é praticamente zero, porque a gente trabalha no mesmo setup, com as mesmas versões de tudo e o mesmo ambiente. E isso é o ponto mais importante relacionado ao mundo de Docker. Lembrando, se você não tiver experiência ainda com Docker, algo que é realmente muito recomendado no dia de hoje, é praticamente um pré-requisito, mesmo com o de mexer com o Git, é você aprender Docker. Então, se você ainda não sabe Docker, tem um curso completo lá na Academy sobre Docker. Então, faça esse curso que ele é bem interessante também. Ele mostra um setup como este. Basicamente, só para resumir esse setup aqui, ele é a cópia dos projetos arquivos do Laravel com o arquivo Docker Compose e o arquivo Docker File, que tem aqui todas as configurações que precisa para dar uma aplicação Laravel. Na próxima aula eu explico com detalhes. Eu também recomendo que você tenha essa guia aqui sempre aberta no teu browser, que é justamente a documentação do Eloquente, especialmente a parte de relacionamento de tabelas. Eu não vou ficar mostrando documentação, não vou ficar lendo documentação, nunca fiz isso. Ou seja, nunca fiz um curso ficando lendo documentação, mas eu recomendo que você leia. Então, sempre que eu mostrar um exemplo aqui, mostrar um relacionamento de one-to-one, você vem aqui e veja um novo exemplo, uma nova perspectiva. Isso vai te ajudar a entender ainda mais questões de relacionamento de tabela. Editor. Eu vou utilizar, obviamente, o VS Code. Sugiro também que você utilize. Não quero utilizar o VS Code, não utilizo. Utilize o que você quiser. Enfim, sobre o VS Code, tem aqui as extensões que eu utilizo. Sugiro agora que você pause o vídeo, caso eu queira utilizar essas extensões aqui. Não vou detalhar cada uma aqui, caso você queira depois que eu detalhar as extensões, você avisa aí, talvez depois eu grave um vídeo falando uma por uma aqui. Mas, basicamente, essas são as extensões que eu utilizo, que tornam o meu trabalho aqui muito mais produtivo. Desde tema, questões de ícones, para .env, xlink, enfim. Tem aqui para várias linguagens que eu trabalho. Mais atenção, especialmente as extensões aqui do Largo. Elas vão ajudar bastante. As do PHP também. Enfim, pausa o vídeo aí para ver quais extensões eu utilizo aqui. Eu vou utilizar o Docker, como eu disse, porque esse setup aqui, ele requer Docker. Com esse setup aqui, basta simplesmente você ter o Docker instalado na sua máquina, o Docker atualizado, faz o clone desse repositório aqui, dá um Docker Compose AP-E e já era. Você já tem aqui um projeto Largo, no mesmo ambiente que eu, utilizando o Docker. Então, essa é a vantagem da maravilha deste mundo de Docker. Obviamente, se você não quiser utilizar Docker e não se sente confortável ainda, utiliza aquilo que você quiser. Utiliza Laragon, Champinão, pelo amor de Deus. Obviamente, a ferramenta também não pode faltar na vida de nenhum dev, é o Git. Eu vou utilizar o Git tanto para versionar o nosso projeto armazenado no GitHub, e também, quando você faz a instalação do Git aqui no Windows, ele te dá o Git Bash. O Git Bash ajuda bastante nessas questões de terminal. Porque o terminal do Git, ele é baseado, do Git Bash aqui, ele é baseado em sistemas Unix. Então, você consegue botar comandos Unix. Embora na versão 10 do Largo, ele tem ali o subsistema com Linux, ele ainda não é a mesma coisa, porque os terminais que ele tem atual é o CMD, que é um... E tem também o PowerShell, que é um pouquinho melhorzinho, mas também é bem limitado. Então, você pode utilizar aqui o Git Bash como terminal, pode utilizar o Commander, que é um terminal também muito bom, e tem outras opções também. É importante que você saia desse básico das questões de terminais no Windows. Então, inicialmente, essas são as ferramentas que a gente precisar. Como eu vou trabalhar com o Docker aqui, a gente tem um ambiente muito mais enxuto, porque nesse próprio setup que carrega nesse projeto aqui, ele tem já um setup com o NGX, que vai ser o servidor, já tem todas as configurações do ambiente do PHP com todas as extensões que o Largo precisa, tem também um banco de dados, tem também o Redis, tem também todas as questões ali de ferramentas que a gente precisa para rodar uma aplicação Largo. Então, tudo o que você precisa já está carregado e embutido neste setup. Simples assim. Então, por hora de ferramentas é isso. E, então, fica ligado nessas ferramentas aqui, faça instalações que você ainda não tem, e bora para o curso.